Fala galera, eu sou o Felipe Zamardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um free session com nada mais nada menos que Rafael Gonçalves Rafinha veio me visitar, vai ficar uns dias em casa então, vocês vão ver muito conteúdo aqui no canal Fiquem ligados aí galera Ó, aqui ó, tá o Instagram dele, arroba blade rafinha Já segue o Rafinha, fala aí Rafinha, lá tem uns vídeos maneiros Vai acompanhando o trampo e é isso, dá o like aí e já era E aí free session é isso Rafinha, session livre, free session, aquecimento, só dando rolezinho, fica à vontade Então vamos então Então partiu Rafinha começou de Savaninha de Fran no Cachote Curva e disse vai começar agora E a linha que ele falou que ele vai começar agora, Cabreira, chora Vai Vai Rala, merda Essa linha é pra começar Pega essa linha pra começar, mano Se você já não deixou seu like, deixe seu like Mano, mano, truto opçoial no Cachotão de Prima Isso é free session, mano? Valeu, valeu, valeu Você é louco, mano É o flow, é o flow Você é louco, você é louco Segue, segue o baile da free session É? Mano, vocês viram, né? O que você vai fazer? Deve que parei Vai Free session do cara Esse aquecimento dele aqui, fim de tarde, meu Deus Olha Não, 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 não Alguma coisa ele tem que errar né Não, mano Foi muito devagarzinho Então outro Vai, outro mais Foi muito devagarzinho, ele vai fazer outro Mano Olha esse free session Pega o flow Enferrujadaço Mano, eu acho que Eu não estou gravando ele, não tem nem 11 minutos E ele já fez tudo isso que vocês estão vendo aí, cara Vocês já viram, né? Você é louco, um lecote Free session, free session sinistro Cara, ele erra Ele erra Ele erra Fui mal Fui mal Vamos lá, vamos lá Você é louco, mano. Sem perna. Free session. Você é louco, Rafa. Sem perna, mano. Valeu demais, mano. Valeu você, mano. Você é louco. Foi o quê? 20 minutos de rolê e a gente gravou um vídeo. Suave, de boa. Obrigado, mano. Valeu, galera. Fica na paz todos. Seguimos patinando. Vai. E é isso, galera. Gostou? Curta, compartilha. Não deixa de seguir o Rafinha. Arroba Blade Rafinha no Instagram e chora lá no Instagram dele e no rolê dele. Fechou? Agora o Zamba vai dar uma manobra e eu vou gravar. Vamos aí. Uma. Parado. Primeiro try. Uma. Sem coisas. Sem coisas. Mais style de todas, né? Mas o cara tava sem cinto. Sem nada, né? Sem cinto. E é isso, galera. Valeu, Rafa. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau.